Tá bom, primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa por eu estar usando esse skin, vocês estão vendo aí, não teve jeito, tá? Mas vamos começar o vídeo, que hoje o Minecraft aqui tá normalzinho, ó, vocês vão ver, vocês vão ver, tá normalzinho. Calma aí, deixa eu só chegar aqui no canteiro, calma aí, já estamos chegando, já estamos chegando ali, que hoje é Minecraft normal, sabe? Hoje é normal, normalzinho. Dois mil anos depois. Normalzinho. Mano, cadê o negócio? É, quer dizer, é... Tá, esquece, vamos começar logo esse porcaria. Vamos logo começar esse negócio aqui. É, eu coloquei esses gráficos aqui no pior, sabe? No pior, não foi por causa de vocês não, beleza? Ultimamente, nem o PC dos Youtubers tá aguentando mais o Minecraft. Imagina o meu celular, que é um simples celularzinho. É, esse rio, eu estou atravessando o rio, vocês viram a minha travessia do rio de janeiro. É, cara, eu simplesmente tô achando que o meu mod deu erro. Você acha. Simplesmente, sabe? Sem nenhuma dúvida. Ó, mas, pelo visto, a gente achou uma vila. E na vila tem coisa boa. Então, até o nosso mod funcionar, a gente já vai tá aqui. Fala, Iron Go! Eita, caramba! Corre, maluco! Ele ficou bravo comigo. Eita, olha aí. Tá parecendo aquele meme lá do... É do... 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 Europeu, não sei. Lá tá chovendo a bulbo, corre lá atrás. Corre, cadê ele? Eu, hein, vou dar esse palco. Oi, oi, medrozinho. Adeus. Adeus, vila. Adeus, mundo. Adeus, amiguinhos. Adeus, amiguinhos. Adeus, amiguinhos. Adeus, amiguinhos. Estamos aqui, galera, no mesmo mundo, novamente. E... E... É óbvio que estamos no mesmo mundo, olha. Olha só como é que é igualzinho aquele último. Caramba, é igualzinho, olha. Olha o sol. O sol é igualzinho daquele outro mundo. É, eu tô vendo que tem alguma coisa diferente ali. Caramba. Eu não achava que ia ser assim, né? E aí? Eita, caramba! Ele tá me dando rabada, o que é isso? Sai fora, maluco. Dinossauro brabo. E, é, gente, exatamente isso. O mod que eu tô usando aqui nesse vídeo de hoje. Tomara que vire uma série, né? Se tiver muito like nesse vídeo, se bater a meta de sete likes... Puta, que é isso, cara? Se bater a meta de sete likes nesse vídeo, eu faço meu parte dois. Todos vocês aí. Vai ficar de boa. Beleza, bora procurar aqui umas frutinhas. Algumas coisinhas pra nós ir comendo. Até a gente achar um determinado lugar. Que é esse laboratório que vai estar aparecendo aí na tela, gente. A gente tem que achar esse lugar. Pra começar a criar nossos próprios dinossauros. E, assim por diante, continuando. Continuando. E, terreira-assauro, janeiro. Que esse bicho lá eu conheço. Mas é rápido. Que sai correndo atrás de nós parecendo bicho. Ei, olha ali, ó. Já tá comendo um... Caramba, o animal é... Quase que um canibal, que é isso? Ô, louco, primeiro eu vi a semente ali. É, tá, vamos ver. Caramba, que isso, mano. Que ótima ravina, Dino. O que você achou? É, tá bom. Nada aconteceu. Ótimo. Nada aconteceu. Não caí nessa determinada ravina. Que eu nem conheço. E tem um buraco aqui que... Beleza, nada aconteceu. Nós estamos aqui também de novamente no mesmo mundo. E... Nada aconteceu, viu, galera? Nadinha. Exatamente. E... Vamos lá. Epa, o que é aí? Nossa, achava que era uma ovelha. Esse granito, viu? Ele me enganou. Olha, o herreira-assauro ali, ó. Se eu chegar ao menos perto desse animal... Eu sei que vai dar ruim pro meu lado. Olha aí, olha aí, olha aí. Caras bravas. É impressão minha. Ele tá vindo pra trás. Ah, não, tá. Olha, galimimos. Olha, galimimos. E aí, galimimão? Ô, louco, eu nunca tinha visto esse dinossauro aqui. Oi? Pera. Vocês vão parar de fazer barulho? Saúde lá, galera. O que é isso? Eu tava vendo o disco que o herreira-assauro tava me seguindo. Olha ele ali, ó. Disfarçando, olhando com o herbívoro. Daqui a pouco já tá comendo ele. Como eu tava dizendo... Perseguição em alto nível. Mas o dinossauro, ele assustou ele, cê vê? Eita, 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 caramba. O herreira-assauro, cê tá pegando sua presa? Eita, já era. Coitado. Quase que aconteceu que nem no mesmo... Quer dizer, que nem naquela hora. Quase que aconteceu que nem naquela hora. Será que o herreira-assauro tá pegando sua presa? Será que o herreira-assauro tá pegando sua presa? Caramba, só em tudo, vamos ver. Tudo de primeiro. Ai, que susto. Já vou querer o herreira-assauro aqui. Vamos pegar essas frutinhas logo aqui. Antes que alguém pegue no nosso lugar. Ótimo. Já temos 19 frutinhas. Dá pra nós continuar caminhando aqui. Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês... Esse incrível dinossauro que eu estou ouvindo agora. É um triceratops, se eu não me engano. E ali temos um pteranodon. Eu não sei se ele me come, mas... Eu estou perto dele, exatamente muito perto. E a segunda coisa... É que até agora eu fiz tudo... Menos a parte mais importante do Minecraft. Pegar a madrugada.